A presença de um sistema frontal que é constituído por uma frente fria e uma área de baixa pressão provoca bastante chuva nos três estados do sul do Brasil neste início de semana. Uma chuva volumosa e muito bem-vinda principalmente para as áreas produtoras do Paraná, de milho e segunda safra. Enquanto isso, os produtores de soja tardia do Rio Grande do Sul ainda aguardam o tempo mais firme para finalizar a colheita dessa soja. Pelo menos até o meio da semana ainda tem muita água para cair desde o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, mas os maiores volumes se concentram entre o norte de Santa Catarina e metade sul do Paraná. Em algumas localidades o acumulado poderá alcançar os 150 milímetros de chuva. Na região sudeste do Brasil a chuva vai aumentar no final desta semana. A frente fria vai avançar. Quando passar pela costa de São Paulo só vai provocar chuva mais forte ao longo da faixa leste. Agora no interior, região do Triângulo Mineiro e centro e sul de Minas, a chuva que vier ainda vai ser fraca e localizada. Quando essa frente fria alcançar áreas próximas ao sul da Bahia, aí ela ganha força de novo e provoca bons acumulados de chuva nas áreas mais ao norte de Minas Gerais. Também vai chover com um pouco mais de intensidade no oeste da Bahia. Sem dúvida alguma, a umidade do solo deve aumentar justamente nestas regiões. Norte de Minas, algumas áreas também do estado de Goiás e o oeste da Bahia. Uma umidade muito bem-vinda para as áreas produtoras, por exemplo, de milho, segundo a safra de muitas áreas do estado de Goiás.